As pinturas são de 15 artistas da cidade e estão em exposição no salão principal da Casa Ziraldo de Cultura, no centro de Caratinga. Um dos quadros foi criado pela escritora e também artista plástica Sandra Ramalho. Ela diz que a pintura dos quadros a transporta para outro mundo. A pintura dá asas à imaginação. É como se a gente voasse pelo infinito. Você tem uma ideia, por exemplo, toda quarta-feira eu tiro para pintar a parte da tarde. Então eu não levo nem telefone para a aula de pintura, porque eu gosto de me absorver dentro daquilo. Chega pessoa, às vezes, filma lá alguma coisa, tira fotografia, eu nem vejo, porque eu fico dentro das cores mesmo. A exposição chamou a atenção de quem passava em frente ao espaço cultural. Pessoas como a dentista Miriam Marlene. Ela disse que se impressionou com os quadros, mas estes dois, em especial, chamaram a sua atenção. Impressionantes as cores, a energia que eles passam para a gente. E um, é claro, te chamou muito a atenção de você? É, principalmente aqueles de paisagem, né, que dá a sensação que são imagens 3D. Dá essa sensação, principalmente olhando um pouquinho mais de longe. Da mesa ali, a sensação é que são quadros 3D. Então é o que a gente pode dizer que pode-se viajar no quadro. Com certeza. A vontade é de entrar lá dentro. Casa Ziraldo, através do Edler, está de parabéns. É uma exposição de artistas locais, mostrando que essa é uma tradição já de Caratinga, né. Nós temos o Ziraldo, o Ziralzi, vários grandes artistas que saíram daqui. E essa mostra, está mostrando que Caratinga continua com essa tradição, com novos artistas e novos talentos da nossa cidade. A exposição dos quadros de artistas de Caratinga tem como objetivo incentivar o trabalho de artistas talentosos da cidade e fazer com que eles ganhem reconhecimento. É uma iniciativa sem precedentes em Caratinga. Destinar um espaço exclusivamente aos artistas plásticos, de forma permanente e dinâmica, visando prestigiar e dar espaço a vários talentos que Caratinga tem nessa área. Então a proposta é que esse espaço mensalmente seja alternado, ou com membros artistas ou com outros quadros. Embora também esteja disponível para alguma eventual exposição individual.